Presidente, 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 Presidente... Presidente, Presidente, Presidente... Presidente, 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 President O porto de Bangoka, que está chegando à Kisangani, para as pessoas que conhecem entre aqui e lá. O porto de Bangoka, que está chegando à Kisangani, para as pessoas que conhecem. O porto de Bangoka, que está chegando à Kisangani. O porto de Bangoka, que está chegando à Kisangani. O porto de Bangoka, que está chegando à Kisangani. O porto de Bangoka, que está chegando à Kisangani. O porto de Bangoka, que está chegando à Kisangani. O porto de Bangoka, que está chegando à Kisangani. O porto de Bangoka, que está chegando a Kisangani. O porto de Bangoka, que está chegando a Kisangani. O porto de Bangoka, que está chegando a Kisangani. O porto de Bangoka, que está chegando a Kisangani. O porto de Bangoka, que está chegando a Kisangani. O porto de Bangoka, que está chegando a Kisangani. O porto de Bangoka, que está chegando a Kisangani. O porto de Bangoka, que está chegando a Kisangani. O porto de Bangoka, que está chegando a Kisangani. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. 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 Imaginez como isso vai ser na cidade, se você estiver em um pequeno cidade, Imaginez, talvez às 15h ou 16h, dependendo se você chegar em tempo, Imaginez o que isso vai dar, então... Mãe, 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 Mãe... Aqui são mamães, papas, todo mundo, são os pais que estão fechados. Eu disse que é calor, mas é para nós, é assim, e nós assumimos totalmente. Então, eu disse a partir daqui, talvez as pessoas vão estar aqui. Então, isso vai acontecer. Mãe, Mãe, vai jogar para eles, eles vão ficar aqui! O pessoal do que o governo vai ter um outro tito, então, eu acho que o pessoal vai ter um outro tito, talvez, talvez, um outro tito que vai ter um tito para se mênager. E, eu espero que... Eu acho o senhor, como disse, que o senhor, que ele vai estar aqui, Mas o senhor, que ele vai ter um tempo, eu não pensei talvez tenho 15 anos equivalente para mim eu não têm mais os filhos talvez você tenha centralidade eu não trenches eu não p孫al isso ninguém litigou eu não andei mais eu não지�ante você recebe nada Bom, é bloqueio. E bloqueio, então, me deixa talvez 1 ou 2 minutos de poder falar. Como eu disse, tem que eu preciso ter tempo de... Dê que eu estou em casa, eu preciso ter tempo de poder intervir. Se você tem que se intervir, tem que viver isso. Então, vamos viver isso. Nós estamos totalmente bloqueados na sociedade. Ajuda! 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 Bon, ça commence à accélérer un peu. o momento o momento o momento o momento o momento tem muita gente mas o mais o mais o mais eu sei que vocês vão ver um pouco o momento o momento o momento de todas as fações é tão longe que eu não acredito que eles vão ter o ritmo de aceleração do veículo o mais importante para nós foi ter feito isso desde que nós saímos em 10 minutos assim vamos ter um pouco um pouco mais porque é longe aqui a place da poste como eu disse eu falei eu falo eu falo eu falo um pouco mais um pouco mais um pouco mais então eu falo o o o o A chaleur Você vê que o presidente está entrou Porque com a chaleur Então o carro que está dentro do carro É o presidente Ela está superada E o song da Sony A brisca Aqui é o meu tomate Essa é aéroport de Pesandani Que é o vinte Como você viu Um grande stallione É um grande cidade Ele chama Vamos ao campo Obrigado. 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 Ou seja, va dizer? Amém. Se chegar à vis da poste, be 20 horas, be não nos bloque muito ao longo da rua, se não tem as boas como essa, talvez seja 1h30. Então, vamos fazer um effort, como sempre fizemos, tentando de conservar a bateria e, e, sobretudo, de nos colocar um pouco ao frio, porque, senão, vai ser como a última vez, então, vamos avançar, então, vamos avançar, aqui é o que isso dá, e esse tipo de coisa que eu peço é esse tipo de coche, Vamos chegar em algum lugar, em um pequeno cidade, e vamos ver o presidente de Sabloff. Sabloff, é lá. Amém. Aplausos Mais C'est toujours la même scène, vous rappelez de ce genre de scène ? Vous vous rappelez de Beni, des bu tembo Enfin Kikuichi, Masuma Niva, vous vous rappelez de Moanda É tudo o mesmo, você lembra de Paris, você lembra de... Eu acho que quando as pessoas perguntam qual é a verdade, é esse povo que é a verdade, são esses pessoas que saem todos os dias, são aqueles que não deixam de testar, que são fidelos à sua voz, aqueles que lhe dão a voz ao presidente Martin, aqueles que lhe dão votar, aqueles que dizem que não, nós não vamos nos deixar de fazer, é isso. É isso, eu estou muito acostumado com isso, as mamães com as crianças, os jovens, os jovens, todos os lugares, todo o Congo. Nós estamos a pouco perto, nós estamos a pouco assim mesmo. Muitos", têm de ouroar os professores contra eles? Bem eu a minha família que lindo! mostrons- 갈obile um tam tam não ses folgraves agora será que eu precisava Vquei parta! Vquei parta! Quando a projetar no Morro B almô�! Ei.... Fala da segurança Bom lá, vamos começar a role um pouco V� vai no campus E aí A palha de Béleff Bom ano passado Boas era Béleff Foi Boas era Béleff A palha de Béleff Boas〗 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL